Bom dia, alvorecer! Hoje é sexta-feira, dia 2 de agosto. Seja flexível com situações que não podem ser mudadas de imediato. Então, liberte sua mente e perceba as alternativas que o universo pode lhe apresentar. Isso te ajuda a compreender suas habilidades de contornar situações que não são possíveis de serem eliminadas de uma vez da sua vida. Certos momentos exigem de nós uma flexibilidade para se resolverem por completo. Lembrando que nem tudo que desejamos mudar vem ao encontro de nossas expectativas e com o tempo que elas demandam. Existem momentos de mergulho profundo para dentro que parece que só encontramos cada vez mais coisas para limpar, para conhecer, para liberar, para ressignificar. E eu chamo este momento da estafa do buscador de luz. Se acalma, você tem uma vida inteira. Não fica preso demais em autoanálises e acaba indo para o lado perfeccionismo do espiritual. Nenhum ser de luz está esperando isso de você, nem o seu mentor. Aprenda a dar tempo ao seu espírito, sua energia e o seu emocional para assimilar todos os processos e todos os tratamentos que veio fazendo nos últimos tempos. Não se esgote buscando ser mais elevado do que você já é. Entenda que tudo está caminhando e dê tempo ao tempo. Como diz o meu mentor, tem momentos em que a única ajuda que podemos dar a nós mesmos é deixar estar. E principalmente nesse período que nós vamos passar agora, o mês de agosto inteiro, que estaremos em Mercúrio Retrógrado. Mercúrio Retrógrado chama a gente para essa autoanálise, ele chama a gente para revisitar coisas do nosso passado, coisas do nosso passado voltam a aparecer. Às vezes uma liçãozinha ou outra ali que a gente teve dificuldade de assimilar e de aprender, tornando tudo um pouquinho mais caótico. Se ainda assim você tiver tanta pressa, você vai acabar se cansando demais e para você desistir de tudo é muito mais fácil. Então tenha essa consciência de se respeitar, de respeitar o tempo do seu espírito, lembrando que a nossa alma é lenta. Olha quanto tempo nós estamos encarnando aqui nesse planeta para fazer essa jornada. Não queira resolver tudo numa vida só porque é impossível. Respeite o seu tempo e viva. Saiba viver com prazer, saiba viver bem, para si mesmo e por si mesmo. A afirmação do dia é Eu me conecto à paciência dentro do meu processo de cura. E a meditação do portal Avorecer indicada para hoje é Auto-apometria. E o cristal de conexão do dia é o quartzo branco ou o quartzo transparente. E eu sou a Gabi Rubi, sua guia nessa jornada rumo ao seu alvorecer. Um beijo e até amanhã.